A Independência Brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É XIX, agora eles vão humanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Peraí, professora. Ele percebeu... Oi. O que que tem a ver os romanos com isso aí? Não, não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas ele tinha, professora? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito difícil... Era rugri, oitão, pistola, fugido, 762, AR-15, pistoujo... Não tinha nada disso, né? Nem ponto 30? Não, não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que que ele fez? Ele proibiu todos os outros países fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. Inclusive os romanos também. Esquece de romano. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal. Ela era doente. Chamada de Maria Louca. Não, não, não. Porque ela ficava gritando pelo palácio, pensou maluca. Então, quando eles ficavam lá, oi, oi. Não, não, não. Jaca, filha da puta! Não, não, não. Não, não. Oi formato é comércio comércio comércio. É isso aí, Fernanda. Mano, tem credibilidade de um lado, no chão é do outro Um tá abonado, dupla a guarda no pescoço, leva com medo Três o tempo de casa, com muro alto, segurança tão de guarda Na subida do morro é diferente, vacilou bicho pega o tempo é quente Muito mais irmandade entre a gente, e o sonho é levar vida decente Bem diferente, batalha o dia inteiro, enquanto o boy só se preocupa com dinheiro A socialite gosta de andar na boa, mas não tem dinheiro pra comprar uma coroa Sente nojo, esnopa o meu povo, então presta atenção porque eu vou falar de novo Vambora, vambora Vambora Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Vambora 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 Vamos lá. O que vem, mano? Machucou, cara? Não dá, não. Tá legal? Amanhã tem teste oral sobre a matéria. Se não souberem, não tem passeio. Mas alguém vem no passeio? Passeio, passeio, passeio. Não vai mais passeio, não, cara? Vou não, cara. Quero ver mais porra nenhuma de corona. Por quê? Sabia a matéria toda. Tava tudo interessado. Foi assaltado, Brato. O que te assaltou, cara? Quem? Os caras aí nem conheço. Então por que tu não foi lá na boca reclamar? Não, cara, que aí eu me envolvi com ele. Ele ia te devolver o dinheiro, cara. Não, não é nem problema de ele. Esse é problema meu, Brato. Te roubaram hoje? Porque eu tenho dinheiro que minha mãe comprou, Brato. Ó, eu tô com o dinheiro aqui do remédio da minha avó. Aí eu vou te emprestar, depois a gente vai lá na boca pedir. Não, cara, não vou não. Porque isso aí não é problema de ele. Aí eu falo que eu fui assaltado e eu falo que é o dinheiro pra minha avó. Pro remédio da minha avó. Pô, tu vai dar uns 7 anos de cara? Não, não vou dar nada. Eles sempre dão dinheiro quando é pra remédio. Ah, então já. Aqui. Professorão, professorão! Aqui o dinheiro. Eu também vou no passeio. Vamos lá, cara. Os caras do movimento ali. E eu não. Mas é pra remédio mesmo. Não. Ó o pai. O que é o pai do dragão? O que é o pai do dragão? O que é o pai do dragão? As vezes eu fico na dúvida se o Laranjinha é bem esperto e valente pra cacete. O maior otário que já pintou nesse morro. Qual é? Ué, negão. Chega aí. Vai com 10 aí. Valeu? Vale. Ah, atividade aí, compadre. Aí, madrugadão? O madrugadão? Qual foi, meu amigo? Qual é, compadre? Sou eu, espeto. Aí, tô o menor aí querendo falar com o porra, com o bebê. Pô, se forra não, parceiro. Cheguei rapidinho. O menor foi assaltado, mano. Aí eu mandei um papo pra tu. O menor foi assaltado esse menor aí. Manda um papo pra ele agora. Qual foi, menor? Seguridade? Cadê o bebê? É nóis? Fala aí que madrugadão que resolve esse bagulho. Eu ia falar com o bebê, cara. Aí, baseado. Fala com o bebê. Fala comigo, cara. Eu fui roubado lá embaixo. Quando alguém assalta na favela, das duas, uma. Ou o cara é um bandido otário e não dura muito. Foi roubado, deu mole, mano. Qual foi, parceiro? Ou é um alemão, o cara de outra favela, querendo invadir e não dura muito. Estava tudo armado. Me bateram e tudo. Eles roubaram 10 reais. Aí, 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 aí. Estividade no bagulho aí, meu irmão. Eles foram até me batendo. Eles roubaram... Fala aí, eles estavam como? Como é que eles te assaltaram? Dá o papo. Ah, eles estavam armados. Quer falar com o bebê, tu? Quer falar com o bebê mesmo? Então tu vai falar com o bebê. Isso aí tu vai falar pro bebê que eles estavam armados. Aí, bebê. É o MD. Aqui, o irmão aqui quer falar contigo o que ele foi e como. Foi assaltado lá embaixo. Olha o papo. Qual é, bebê? E aí, bebê? É o MD, parceiro. Pode falar. Bebê, não escuta, irmão. Pode falar. Qual foi o papo? Eu fui roubado lá embaixo pelos alemão, mano. Se liga só, bebê. O moleque foi sacudido, tá ligado? Tá afim de dar um papo aqui. Aí, eu tava deixando pra comprar remédio pra minha avó e eles me bateram e tudo. Aí, tava perguntando cadê o bebê? Eu falei, não sei, não. Fala das armas. Aí, eles estavam com várias armas. Tava com a Glock, um de AK, outro tava de metralhadora, tinha um de macaquinha lá, tinha outro de R15, de R Baby, tinha um de colete, várias granadas. Aí, o outro tinha várias pistolas prateadas também. Tinha outro também lá frente, com as bombas. Aí, bebê, os amigos estão de maldade com a gente, bebê. Qual é, madrugadão? Qual é esse caô aqui na favela, meu irmão? Eu deixo a favela no teu conceito, meu irmão? E você vem com esse papo de que tem gente querendo invadir, compadre? Que papo é esse esse menor tá dando aí, compadre? Qual é, patividade aí no bagulho aí? Quero a resposta positiva dessa missão, meu irmão. Se liga na resposta, madrugadão. Se liga só, ele quer 10 conto, bebê. Qual é, madrugadão? Qual é, meu parceiro? Dá logo os 10 conto pra esse maluco logo, bota esse moleque pra ralar, compadre. Qual é a atividade? Ai, compadre, atividade no bagulho aí. Então, bebê, então, demorou já é. Se liga só, fé em Deus, liberdade a nós. Fé em Deus, hein? Fé em Deus e resposta positiva, compadre. É isso, menor. 10 mingau, 10 mingau. Se liga só. Não acostuma não com esse bagulho, sai do meu lucro, parceiro. Vai lá, fé em Deus, ó. Atividade, hein, menor. Acompanha, menor, aí. Vem deita essa história aí de remédio. Vai lá, vai lá, vai lá. Só 10? Não vai ter cobrado a ré, mano. Quem controla a segurança na favela são os caras do movimento. O patrão aqui é o bebê, que pouco sabe onde está. O madrugadão é o general. E esses aí são soldados. Eles querem um dia chegar a general. Em geral, não passam dos 25. Esse garoto é soldado novo. Comprou o tênis faz pouco. Nem sabe segurar o ferro direito. Achar linda, né, trepado. É bucha, vai morrer logo. Já que aqui não tem polícia, é melhor não desrespeitar os caras do movimento. Faz mal pra saúde. Atulianazol, sete e cinquenta. Acomédia. Acomédia. O tio, meu irmão. Aqui está bem. Traz a sua, a sua da criança. Acomédia. Tiro assim, sem aviso, é sinal de guerra com os alemão. Aqui na parte de baixo da favela, quem manda é o pessoal do bebê. Começa no asfalto e sobe até o meio do morro. Daí, tem o mato separando, que era uma área que pegou fogo. Que puseram o nome de Bosnia, porque ficou tudo queimado. Pra cima da Bosnia, é a área do Val de Mocotó. O Mocotó tem uma faixa de passagem até o asfalto. O ladeirão. A área do bebê. A boca dele vende menos, porque viciado só pode entrar por cima. E é bem mais difícil de entrar. Se ele conseguir essa faixa de passagem, ele pode vender pros plegões no asfalto. Cadê Laranjinha? Vamos levar o remédio lá pra minha avó, cara. Não vou não. Lá em cima tá dando muito tiro. Ah, tá tranquilo, cara. Só for os moleques trocando tiro. Ah, tem o maior peidão, hein. Pô, fome, chama de peidão não. Bora. É só os moleques que tá trocando tiro lá, cara. Tá bom. É só na sua voz. É. Fos verme, madrugadão. Fos verme. Fos verme o que, Melo? Rala daqui, pô. Passa, passa, passa. Foda, pô. Caralho. Botaram aquele moleque. Agora o ladeirão do Mocotó, mano. O Mocotó tomou a área do bebê. Que nem Napoleão fez com a Rússia. Agora tá na cara que vai rolar um contra-ataque do bebê. Tá inormal. Eles sempre fazem isso. Trocar um tiro e o cacete. Vivem se matando por causa dessa escada. O problema é que a casa da vó do lado do EG fica lá em cima. Quando a chapa esquenta, é duro chegar lá. Se eu não levar o remédio dela, ela passa mal. Pode até morrer. Tinha que passar aí, cara. Levar as compras dela. Calma aí. Não dá não pra passar. Deixa a tia passar, amiga. Ela mora aqui mesmo. Deixa a tia passar, amiga. Minha vó também mora ali. Deixa eu subir. Não dá não. Então por que deixa ela subir? Porque ela não forma com o bebê, cara. Nem eu, cara. Eu sou pequeno. Pequeno é o cacete. Não foi, parceiro. Fala minha vó ali, cara. Fala minha vó. Chapéuzinho vermelho. Vambora. Pô, cara. Não dá pra passar, não. Os caras fecharem tudo. Dá assim o beco da pedra, fica embaixo da casa da minha vó. Não dá pra passar. Dizem o beco da pedra. Deixa eu subir. Vá, cara. Abertura 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 Cara, se eu não levar o remédio da minha avó ela morre. Morre? Acho que é piada né, se não for. Ué, se quiser passar pro lado de lá? Quem morre é você. Então o que eu faço? Mas é tu ficar vivo, né? Tu quer morrer. Você é mais jovem. Já sei, cara. A gente pega todos aqueles caras viados do bando do Mocotó. Bota no paradão aí. E aí, galerinha? Pô, os caras fecharam tudo. Nem consegui levar o revés pra minha vó. Caramba! Ai, tu tá de colete. Que, mãe? Kiki, tu vê se meu maldela já começou. Caramba, tá bom, porra. Caraca. Caraca, tá bom, Kiki. Tá, já mudei. Olha lá, olha lá. Olha o piscinão de sangue, mãe. Essa guerra veio na guerra, seu burro. Essa guerra aí começou quando, cara? O maior tempão, na época que minha mãe usava fralda, irmão. Não, pô, é a guerra aqui do morro. Não é saída na televisão, não. Pô, essa guerra começou... Foi ontem, cara, quando o Mocotó tomou o ladeirão do bebê. Pô, o Mocotó disse que o ladeirão era dele antes do bebê. E o bebê disse que o ladeirão era dele antes do Mocotó. Ah, está mó tempão. Está mó tempão. Não fica falando que vai tomar o ladeirão do outro e ele não toma, irmão. Pô, o soldado do Mocotó matou um dos soldados do bebê, mané. Aí que ele jogava futebol contigo. Eu tô ligado. Ele jogava pra caralho e te dava futebol. Ele tava mal pra caramba, mané. Tá até arrancando os cabelos. Ai, mané. Andou os caras do bebê, passa os do Mocotó, picota eles todinho, taca no latão, taca a fogo. Porra, ainda fuzila os caras. Na tua casa tem a marca de tiro? Na tua tempo? Fui pra casa, quando chegou lá, os amigos dele, cinco, com a pistola na cabeça dos dois irmãos dele. Ele morreu todo picotado no machado, assim, ó. Partido, assim, ó. Os próprios amigos dele, mané. Eu tava na cama, assim, camisa, dormindo assim mesmo. Quando eu acordo, mano, eu tava com o cara com ferro aqui na minha testa, parceiro. Isso me dói pra caramba, mané. Na boa, tem as vezes que eu penso assim em casa, porra, mais no movimento, mais por causa desse bagulho que mataram meu primo, que meu primo era meu irmão praticamente. Sempre quando chega meu aniversário, mano. Na boa, é de ler eu chorar porque eu penso no meu primo, mano. Olha pra cima, eu olhei pra cima, ele, porra. Tu não fuma, não? Eu falei, não, porra. Tu não cheira, não? Falei, que isso, moço? Qual foi? Porra, mataram, foi uma porrada. Mataram uns quatro, cinco. Nesse dia, morreu três caras ao mesmo tempo. Mas tomou um só e caiu. Os policiais mataram ele. O outro que morreu junto com ele também, tomou uma rajada na cara. Saiu essa parte aqui toda do rosto dele. Aí ele ficou sem nada dentro do caixão. Aí tiveram que botar ele descosta. Eu já vi três, três, três difuntos, mané, amarrados, boiando assim. Na minha frente, assim, ó. Tava na janela. O cara morreu ali na minha frente. E os policiais mandando tiro de bala de borracha. Jogaram uma bomba de gás na janela da minha tia. Explodiu até o bujão de gás. Aí meu tio deitado lá em cima morreu todo queimado. Quem vai querer saber que você não é bandido? Nunca quer saber, irmão. Agora uma pergunta, quem vai saber? Nunca quer saber, irmão. Você mora na favela pra turma, né? Então abaixei. Foi ali o tiro batendo pra caramba. Foi ali que o tiro passou, tá ligado? Bateu no portão. Pegou na parede, no telhado. Furou o lençol da minha mãe, furou o colchão, furou a madeira. Aí fui pra janela do quarto da minha prima. Só sei que pegou na parede, meu irmão, aqui ó. A bala veio assim. Todo mundo já pensou isso na vida, brother. Se falar que não é mentira de um dia se revoltar e entrar pra boca e ser sinistro pra ter respeito no mundo. O tráfico podia proibir menor de 15 anos. Não, mas ele bota menor porque menor não é preso, brother. Pensando que vai crescer e vai ser dono do mundo inteiro, mas não vai ser porra nenhuma. Chega na hora, mas nem de 18 anos não passa. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Os romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais... Chega! 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 Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Ô, professora. Oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os zigueiros ficaram boladão e deram coro nesse filho da puta na batela de Trafagar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro da Alemão. Assim que ele dominava o Morro, ele dava para o chegado dele tomar conta. Porque era muita boca para ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, sei lá. Os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora. Pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande. Aqui é o continente, é maior. Aí o jeito, era os portugues pediam ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceira, aí eu já não lembro mais não. Deixa, deixa que daqui eu continuo. Valeu, professor. Napoleão cometeu o terrível engano de repartir os novos reinos entre seus familiares, que se mostraram ser governantes e incompetentíssimos. Em 1813, as tropas napoleônicas foram atacadas por todas as potências europeias. Napoleão retirou-se para a França, mas até esta foi atacada por russos e por cianos. Com a queda de Paris, o imperador acabou renunciando. E foi, finalmente, em junho de 1815, que sofreu a sua última grande derrota, na célebre Batalha de Waterloo. E assim, ele foi levado para a Ilha de Santa Helena, onde terminou sua vida na mais completa solidão. Até 1807, a Inglaterra lida do tráfico de escravos em todo o planeta. Os ingleses eram responsáveis por dois terços do negócio. Os ingleses precisavam continuar com o tráfico com a América. Para isso, resolveram escoltar a frota portuguesa. Mandaram, então, quatro fragatas fortemente armadas. A Marlboro, a London, a Bedford e a Monark, acompanhando a coroa até o Brasil. A viagem foi longa e difícil. E se pensarmos em uma corte acostumada com a rígida etiqueta europeia, que se viu surpreendida com a inesperada invasão de piolhos, e que obrigou as damas da corte a rasparem a cabeça. Finalmente, em 7 de março de 1808, concluíram a viagem. A chegada foi comemorada com salva de 21 tiros de todas as fortalezas da cidade. Por tiros de canhão dos navios que estavam no porto. Por fogos soltos pelos moradores e pelo bimbilhar dos sinos de todas as igrejas. A cidade permaneceu iluminada durante toda a noite. Em todas as casas, até as mais humildes, foram penduradas lamparinas e a festa se estendeu... doaa! 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 Lá vem o homem-bomba Que não tem medo algo Porque daqui a pouco Vai virar ebum Lá vem o homem-bomba Que não tem medo algo Porque daqui a pouco Vai virar ebum Mas até lá Mata-mum, mata-dois A coroa era bem maneira Eu achei meio mexe louca Mas eu sou contra essa ideologia da agonia Sou a favor do investimento Mas aquele Cristina, de jeito nenhum Sou pelo estudo e o trabalho Em harmonia O amor que Cristo retentou Poesia na democracia Lá vem o homem-bomba Que não tem medo algo Porque daqui a pouco Vai virar ebum Lá vem o homem-bomba Que não tem medo algo Porque daqui a pouco Vai virar ebum Mas até lá Mata-mum, mata-dois Mata-mati 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 Obrigado.